Bom, vamos aqui então fazer a modelagem do banco de dados, as informações que serão armazenadas no banco de dados. Ok? Então eu estou utilizando aqui o DB Designer Fork, então eu vou aqui já criar uma tabela, no caso aqui, essa tabela, vou colocar o nome de item cardápio, ok, definir aqui um em D, esse é o tipo inteiro, alto incremento, no caso aqui, agora o nome, um varchar, vou definir aqui o tamanho, tá, vou achar sem, por exemplo, uma descrição, esse é do tipo text, tá, temos que definir aí também o valor desse item, vai ser um double, tá, e vamos colocar aqui, ó, a URL da imagem, tá, no caso aqui será um varchar de tamanho 255, ok? Bom, vou aqui salvar, a princípio, nós temos aí, esses campos, tá, nome, descrição, valor, URL da imagem, tá, Ok, eu vou salvar aqui, esse, esse der, coloquei em projetos, mobile, vou criar aqui uma pasta, cardápio, ok, nós podemos criar aqui também, uma outra tabela, tá, que no caso, essa tabela, será a tabela de pedido, nós teremos aí, os campos ID, tá, quantidade, será do tipo inteiro também, vou definir aqui, ó, número da mesa, também do tipo inteiro, ok? Vou salvar, e agora eu vou criar aqui um relacionamento, tá, então aqui nós teremos, ok, item cardápio ID, tá, então no pedido, nós temos o item do cardápio, a quantidade, e o número da mesa que fez o pedido, ok? Bom, a princípio, são, essas informações, tá, se nós precisarmos, nós alteramos aí, esse, esse modelo, tá, esse der, tem, tem, Obrigado.